Monitor LG modelo Flatron W243S-PF Defeito, liga na tomada, acende a luz, aparece a imagem e apaga Fica no vídeo aí, após a vinheta Está no ar, conserta sereno Curta, compartilhe, ative o sininho de notificações E fique por dentro das novidades deste canal Então está aí pessoal, como vocês viram lá no começo do vídeo Da vinheta que eu gravei agora Ele está ligando, mas não aparece imagem, beleza? A gente vai abrir esse monitor aqui e vamos ver o defeito Acompanhe, para abrir isso aqui é fácil pessoal É só pegar uma espátula dessa, esse desgrampeador de papel Descomprir papelaria Coloca na quina aqui do lado E tenta achar qual é o lado certo de abrir Se é para lá, muito cuidado que isso corta igual a navalha Tenta achar a quininha Você achando a quininha, achou a quininha Eu já tenho prática, eu uso só isso aqui Mas se você usa uma chave de fenda aqui Para ajudar, tá? E vai ajudando Eu já tenho uma certa experiência Eu já tiro assim, é fácil, né? Depois que eu solto uma beirada Eu solto aqui E aqui eu só levanto Beleza? Então essa parte aqui está solta Aqui você vai ter uma proteçãozinha que você tira aqui, desencaixa E aqui tem uns cabos aqui pessoal Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora Pessoal é verificar Essa placa fonte Se ela não tem capacitor estufado Esse defeito é típico do secundário da placa fonte Placa inverte E também lâmpadas de LCDs, tá bom? Ah, muitas pessoas acham que esse monitor filhinho é de LED Mas ele não é, é de LCD, tá pessoal? Vamos soltar o cabo aqui Esse cabo aqui tem dois conectores Você aperta num canto e no outro e puxa Vamos virar ele aqui A gente precisa tirar tudo o caridade aqui Agora ele vai tirar isso aqui Para a gente ver o que está acontecendo aqui Nesta placa Já dá para se ver que ela já foi mexida Já foi trabalhada Mas, às vezes foi trabalhada Mas foi arrumado um outro defeito, né? Como eu disse O defeito é típico de capacitor eletrolítico Ou na secundária da fonte Ou no circuito inverte da fonte Ou nas lâmpadas de black do LCD Tá pessoal? Então esse defeito não é típico dessa moça aqui Que é a nossa plaquinha lógica Ou placa principal, se preferir falar Vamos tirar aqui Se eu olhar os capacitores e tiver tudo ok, pessoal Já vou para o teste das lâmpadas, ok? Vamos lá que tem uma presilinha de um lado Do outro, é outro jeito de abrir Tira Puxou Vamos olhar ela aqui Vamos olhar os capacitores, pessoal É... Vou ligar aqui Ó, visivelmente Não tem nada de capacitor estufado Inclusive a pessoa que já foi trocada A pessoa até passou um pincelzinho Onde ela trocou Tá vendo? Trocou os capacitores do eletrolítico Então é isso aqui, pessoal Daqui para cá Que vocês estão vendo aqui na minha mão Essa parte aqui é o inverte Tá? Então, alguma coisa que está acontecendo No que é ligada aqui Que é exatamente as nossas lâmpadas Nossas luzes Este monitor Tem quatro lâmpadas Tá? Quatro lâmpadas, ó Quatro Dá mais trabalho para fazer testes Tá? Eu vou pegar aqui uma pecinha Para mostrar para vocês um detalhe Então, pessoal Vocês observam só, ó Aqui nós temos, ó Um conector Dois conector Três conector Colocado o conector O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simular Procurar achar Qual dessas lâmpadas aqui Das quatro Aqui, ó Qual delas estão queimadas Tá? Então eu vou colocar no conector Coloco no outro Coloco no outro Então o que vai acontecer? Você pode fazer assim Se você não tiver um adaptador Igual eu vou mostrar para você Você pode pegar aí aqui, ó Você vai soldar uma aqui Aí monta Não é ele? Você volta os cabinhos Encaixa Aí solta o cabinho daqui Coloca aqui Não é? Volta Faz a mesma coisa Até você achar que o das lâmpadas Tá queimado, ok? Beleza? Agora eu vou voltar Isso aqui Vou parafusar É que eu vou Eu vou usar no caos aqui Eu não vou fazer a solda assim Porque eu já tenho Um Uma pecinha Que eu faço as medições Então, ó Eu fiz um adaptador assim Eu peguei um conector De um monitor Que tava já estragada A tela E aí peguei Sodei aqui O nosso capacitor Tá? Quem quiser sabe Não vai dar pra você ver direito aí Mas esse capacitor aqui Pessoal Ele é um de Cento e dois Por dois KV Tá bom? Pessoal Cento e dois Por dois KV Ou pode ser um de dez Por dois KV também Tá? De dez ou de cento e dois Tá? Isso aqui é um de cento e dois Por dois KV Tá? Então em vez de eu soldar aqui Eu faço o teste aqui Aí se eu Aonde eu Eu tenho que Tá? Digamos que eu tenho que Que é esse aqui Aí sim Eu vou soldar definitivamente aqui Ok? Beleza? Então agora Eu vou montar E vocês acompanham o teste Aí eu já volto Eu vou parafusar Então eu já parafusei aqui Agora Vou voltar aqui Agora pessoal E vou encaixar tudo aqui Pra gente ver aqui Pra gente detectar Em qual lâmpada Tá queimada Tá? Só encaixar com cuidado aqui E aqui pessoal Você sempre vê as cores Que vocês tiram Se causa inverter Não tem problema Mas o certo Se começou certinho Você coloca no mesmo sentido Que você tirou Entendeu? Tá tudo certinho Aqui agora Agora vamos Vamos Não vou colocar aquela Conecta aqui agora Só vamos conectar o carro Pra gente ligar aí Vamos Colocar o cabo aqui Vou desligar essa lâmpada aqui E vamos Ligar ela pra cá Vou virar aqui pra vocês verem Nesse lado Pra vocês verem Eu trabalhando desse lado aí Tá dando pra vocês verem, né? Então vamos lá Vou conectar Lá E a gente já acendeu a luz A gente já viu que Vai ficar daquele jeito Que tá só os cabos conectados Já apagou Tá vendo? Já apagou Então o que acontece? Agora a gente vai desligar Vou desligar Acertindo a tomada lá E agora eu vou começar a achar Onde tá o defeito Vou começar por aqui, ó Vou tirar esse conector aqui, ó Tá? Vocês tão vendo aí, né pessoal? Ó, vou tirar o conector aqui E vou pegar o meu teste Como eu disse É o mesmo conector Que eu vou colocar fixo lá Mas eu só tô fazendo Eu tenho um teste separado Pra simplificar a minha vida aqui Ó, beleza? Agora eu vou ligar novamente Vou virar ela certinho aqui agora Pra depois ligar na tomada aqui Pra evitar levar um choquinho aqui Agora eu vou ligar, ó Vamos ligar? Vamos ver se é esse Ó, apareceu a imagem Vamos ver se vai fixar Vamos ver Continua fixando Continua 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 Não desligou Agora vamos pro computador, tá? Vem comigo Bom, pessoal Agora tá aqui no PC, né? Vamos lá Liguei Teve um choquinho básico ali Olha aqui, ó Ela tá mais escura assim, ó Porque você tá virada aqui Tanto se eu virar ela mais assim Você vai ter mais nitidez dela Como eu disse, ó Aqui, 80% na parte de cima Tem uma lâmpada apagada Tá mais escura, ó Porém, 80% tá funcionando Tanto que se você for ligar normal Numa coisa Não tem diferença Tá funcionando tranquilinho aqui Então agora não desligou, ó Vou tirar da tomada Ó Vou colocar de novo Olha só Antes ela aparecia ali O sinalzinho já desligava Agora tá funcionando, tá? Agora eu vou levar ela na bancada E vou colocar a peça definitiva Naquele lugar que eu coloquei o adaptador Tá bom? Vem comigo Aí, pessoal Então agora tá aqui Vou tirar, desmontar ela aqui Agora pra eu poder colocar definitivamente lá Agora a gente sabemos, ó Que é nesse conector aqui Tá? Na hora que nós virar ela Que ela vai tá aqui desse lado aqui Tá? Ó Beleza? Vou tirar aqui Vou deixar só o conector aqui A gente vai tirar e soldar lá Agora eu vou soltar aqui de novo Nosso cabo flat Cable Vamos virar ela aqui, ó Ó Tá vendo? Tá até conectado aqui Vamos soltar os parafusos aqui Pra gente ver aqui Certinho o que tá acontecendo aqui Olha só Tiremos Vou tirar aqui agora o conectorzinho Tá vendo? E aqui que a gente vai soldar Tá vendo o adaptador aqui, ó Tá? Vou mostrar pra vocês Que também dá pra soldar, pessoal Do outro lado Mas eu gosto de soldar nesse cantinho Que tem espaço Você pode soldar aqui também, ó Soldar esse capacitor aqui Aqui, ó Tá? Bem na perninha aqui Só que dá Ou só empurrar ele assim Ou só encaixar Só que ele fica com mau contato Então eu gosto De soldar aqui, ó Tá? Por isso que eu não preciso nem se parafusar Aqui já pra me soldar Mas eu queria mostrar pra vocês Que tem essa outra opção Se você quiser Uma outra teste que tem, pessoal Mas não é Não fica bem feito É você pegar e usar um LED De três volts E você colocar no lugarzinho Do conector aqui, ó Tá? Ele pode também tirar a diferença Porém, ele vai superaquecer E começa a drenar a corrente a massa Então esse método Que eu tô falando aqui É o melhor, tá? Não que o outro não resolva Tá, pessoal? Você pode pegar um LED De três volts E colocar Que ele vai acender Ele vai tirar a diferença Tá? Só que aí no caso O conector tem que tá conectado Porque você vai colocar Vou pegar o LEDzinho E vai enfiar aqui, ó Tá vendo? E vai ter que tá o cabo lá Pra tirar a diferença Mas esse método aqui Com o capacitor É o que fica definitivo Dá pra usar o monitor Um bom tempo Tá? Já vai, pessoal Não esquece aí De dando aquele like amigável aí Aquele like maroto aí Curte aí o canal da gente aí Compartilha Com os amigos Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você ter sempre uma novidade Agora a gente parafusamos ela aqui, ó Certinho Então como a gente Como eu disse pra vocês Como a gente sabe Que é aquela dali, ó Que é a primeira ali, ó Então é essa primeira aqui Então a gente vai soldar aqui, ó O nosso capacitor De... Vou repetir de novo, tá? 102 por 2K Ou de 10 por 2KV Ou de... Esse aqui que eu tô usando Que é um de 102 por 2KV Tá bom, pessoal? Agora eu vou soldar Você está dando pra ver Com que coisa Eu até aumento mais a imagem Vou aumentar mais a imagem Fica bem teimoso aí Pra vocês verem Tá? É vídeo, pessoal Sem corte, tá? Eu só paro o vídeo Pra poder fazer Pra adiantar Pra soltar um parafuso Parafusar alguma coisa E já retorno Olha aí Quando tá assim Não mexe não Porque ele insere ali Que a coisinha ele ficar Solta de novo Então é como se tivesse O nosso conectorzinho aqui Tá? Ou como se tivesse A nossa lâmpada conectada ali Tá? Ele vai simular Pro sistema Pra tirar a proteção E armar Tá bom, pessoal? Agora vamos botar Tudo ao seu devido lugar aqui Esse cabinho Que é aqui, ó Tá vendo, pessoal? É o último A gente vai deixar fora Não vai colocar ele não, tá? Só vai colocar os cabos Da lâmpada Que estão boas Então vamos terminar De montar aqui Ela certinha aqui, né, pessoal? Vamos encaixar Ela certinha aqui Pra vocês verem Cada um no seu quadrado Pessoal Tô precisando fazer Um exame de vista Lascam Like aí Nesse vídeo aí, pessoal Vem comprar um óculos Pra mim aqui O negócio tá feio É difícil gravar A vídeo pra vocês aí Meu óculos Tá sendo isso aqui A Lupona, ó A Lupona É que tá sendo meu óculos Que ajuda demais Tá bom? Então é isso aqui, pessoal Voltando ao assunto Aqui não vai ter Não vai ficar conectado Porque nós já temos O nosso capacitor lá Que tá estimulando A placa Destravar o circuito de proteção Então é isso aqui Fica fora, tá? Ó Fora Porque já tem lá Já tem o nosso capacitorzinho lá, tá? Entenderam, né, pessoal? Vamos lá Agora vamos Vamos colocar aqui Outra parte aqui agora Tem essa parte aqui Que segura aqui E vamos deixar conectado Já no lugarzinho certo Tá aqui no lugarzinho certo Vamos ligar o cabo aqui, meus amigos Vamos virar ele aqui E vamos só aqui pra vocês verem Nem precisa levar no computador de novo Porque vocês já viram funcionando lá É só montar agora Vamos ver Ela tem que agora armar E tem que aparecer Apareceu a imagem E continua funcionando Tá falando que tá com o cabo desconectado aqui Tá em modo Tá em outro idioma aqui Mas se quiser Você pode colocar em português Tem que estar no sistema menu aqui, ó Tá no sistema menu E procurar E tudo E tem que ir no computador conectado, tá? Pra poder aceitar aqui A comunicação aqui, ó Tá? Ela só vai aceitar aqui Só liga e desliga Quando eu coloco o computador de VGA aqui Aí eu posso mexer no brilho dela Tá? Aqui é só pra ligar essa chavinha aqui Aí aqui ele atura Que eu coloco o cabo de vídeo RGB ou DVI Tá bom, pessoal? Mas tá aí funcionando, tá? Beleza? Agora é só fechar aqui Fechar ela aqui certinho Ó Prontinho pra vocês aí Tá, pessoal? Pode higienizar, entregar pro cliente Avisa pra ele Ah, pessoal Um detalhe Estou ensinando isso aqui Pra você arrumar o seu monitor Se você for arrumar Pro cliente Pra outra pessoa Deixa a pessoa que você arrumou Ciente disso Olha Tua tela do seu monitor Está com as lâmpadas queimadas Essa lâmpada não se acha Sai mais caro o molho do que o peixe Dá pra fazer Vai ficar funcionando 80% Mas eu vou dar uma garantia Vai ficar bom Você quer que faça? E se a pessoa autorizar Você faz Não faça aí Sem a pessoa autorizar Que a pode não gostar, né? Aí, pessoal Tá aqui certinho Agora tá fechadinho E agora é só entregar Vigienizar e entregar pro cliente Beleza? Olha aí Vamos lá pro computador Pra nós finalizar nosso vídeo Então tá aí, pessoal Vou ligar Tá aí no computador agora Vou destravar aqui o computadorzinho Funcionando Funcionando Beleza, viu, pessoal? Não desligou mais Vocês estão vendo aí Pode ficar aí tranquilo Pode ligar, desligar o que quiser Tá acionando Vocês entenderam, pessoal? Aquele capacitor de 102 De cerâmico, né? Aquele capacitor azul De 102 Por 2 KV Faz essa adaptação aí, tá? Tá funcionando Dá pra usar Salver o monitor do cliente Ok, pessoal? Dá um like pra gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom? E compartilha com os amigos Valeu, pessoal Tchau, tchau Um abraço aí, pessoal Muito obrigado Pra você que chegou Até o final deste vídeo Em breve Estaremos de volta Com mais novidades Aí, ó Canal de Com certa serena Já vai deixando O like aí, ó, véi E se inscrevendo aí, ó E se inscreve no canal